Galera, eu tô passando aqui antes do vídeo, só pra entregar essa balinha pro Novak aí. Segura essa bala, Novak. Eita, que bala, Novak! Puta! Caralho, viado! Que bala foi essa, filho? Que... Não, essa foi foda, viu? Vai ser a entrada do vídeo, minha bala. Nem vai fazer intro, vai colocar logo essa bala aí. Acertou! Galera, fica com o vídeo aí agora. Espero que vocês gostem. Já mete o seu like aí, que me ajuda pra caralho. Compartilha aí com um amigo seu aí, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Tamo junto! E vamos que vamos! Galera, tamo aqui jogando de Larry's Gun. Isso aí mesmo, Larry's Gun. Essa arma aqui, ela é meio escrota, ela é esquisitona, mas ela é boa, cara. Não, não leva em consideração esse formato feio dela. É ridículo. Falou, fizículo lolon. Ah, filha da pura. Papo, hein? Papo que eu vi. Papo que eu vi, safado. Esse formato feião dela aqui, ó. Mas ela vara 100%, meu. Só por Deus. E ela tem 70 e 300 milhares de balas aqui, sei lá. 97 balas. Ela tem 97 balas. Ela mata com um teco só na cabeça. Vamos ver aqui se ela mata com um teco só na cabeça mesmo. Ou é papo. Opa, matou. Opa. Opa, matou. Ai, respawn salva. Respawn salva. Esse moleque tá fazendo o que é que ir, filho? Tá fazendo o que é que tu, moleque? Isso aqui é hora de estar na escola, filho. Sai fora. Opa. É tomar só um teco. Ah, moleque, safado. Tinha a cara aí. Tinha a cara aí, bandido. O cara com 80 balas recarregando. Que lixo. Ai, meu Deus. O cara papai tudo, só por Deus, né? Ó, você ficar segurando assim, ela é lixo mesmo. Você ficar segurando, ela é lixo. Mas se der o clique, ó. Ó, ó. Opa, opa, opa. Peguei um. Vamos lá, vamos fazer um multi, um multi. Um multi, um multi. Eu quero um multi. Ah, caralho. 95, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já vai um double aqui com granadinha. E esse moleque aqui tava, ô, louco, sem braço total. Peguei. Peguei. Peguei com a bala. Aquele ali foi com uma bala só. Foi só no headshot, ó. Pre-fire. Pre-fire. Ô, louco. Pre-fire de 50 mil balas, moleque. E o que vocês acharam daquela balosa misteriosa ali que o Novak tomou, hein? O que vocês acharam, hein? Só vai, só vai, só vai. Vamos que vamos, vamos pra cima. Pousadinha alegria. Ó, já dá aquela varada ali, ó. Ó. Varada de boa que o cara já morreu há séculos de ninguém. E eu ainda tô atirando. Eita, porra. Atira em mim não, filho. Sou da paz. Ah, o cara do meu time, filho. Vem, vem, vem. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos devagar em contas de HP. Eita, o cara vai vir atirando. Sai, sai. Sai, moleque. Vamos. Ai, moleque. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar aqui pelo cantinho, pelo cantinho. Eita, porra. Pra para, hein? Ah, é um varadão, um varadão bonito. Varadão bonito. Eita, porra. Granada no meu pé. Caralho, esse cara não morre, não? Não morre, não? Com esse grampeador aqui atirando nele direto. Putz. Que merda, meu. Que merda. Sai do meio, molecão. Sai do meio e deixa com quem sabe. Sai do meio e deixa com quem sabe. Morre. Opa. Double varadão kills. Mote kill. Mote kill. Vem, vem, monstro. Vem, monstro. Mete a cara, monstro. Mete a cara. Mete pra tomar. Mete a cara. Uh, safazinho, né? Vamos ver se esse safado aguenta essa H.E. no pé. Aguentou. Aguentou. Aguentou não, filhão. Cara, eu achei, sinceramente, essa arma boa. Não é aquela arma, uh, que arma foda. É a melhor arma do jogo e tal. Mas é uma arma boazinha que dá pra você brincar legal aí. Dá pra fazer um bonde, hein? Já prometo aí pra vocês um bonde com essa arma. Esse bonde aí vai chegar, leque. Esse moleque tá bem aqui, cara. O bonde tá bem aqui, ó. Matei. Matei, não. Mentira. É mentira? Morre, capeta. Morre. O recorde dela é alto pra cacete. Mas dá pra matar. Mas dá pra matar. Ah, caralho. Caralho. Caralho, peguei. Ah, moleque. 98 daquele lucro, filho. Varado. Vou matar ele, ó. Eita, moleque. Papa demais, Leste. Moleque. Papa demais, Leste. Moleque. Papa demais, Leste. Caraca. Não morre, não, filhão. Quero matar varado. Quero matar varado. Quero matar varado que é mais bonito. Matar varado é mais bonito. Tripa, tripa. Tripa no kill, filhão. Já tamo aqui de Ace. Opa, que bala. O choro é livre. O choro é livre e a grampeada também é livre. Peguei aqui a arma do grampeador aqui. Eita, porra. Eita, esse moleque tá aqui, cara. Tá não, tá não, tá não. Eita, que bala, moleque. Que bala, Leleque. Vai, pokebola. Tô louco, meu. Minei tudo ali, mas consegui. Consegui o one for kill. Mata, mata, mata. Ele tá aí de trás. Ele tá aí de trás, moleque. Mata, mata. Ai, caceta. Tem que dar clicada. Não dá, não. Daquele jeito que eu fui, é pedir pra morrer. Deixa a cara aí, moleque. Moleque tá ali, é. Parajoso, hein, Leleque. Ui. Foi mal. Vamos, Red. Opa. Varada é uma delícia, né, cara. O cara conseguir fazer o skill varada é sucesso. É a delícia. Ai, que delícia. Vai, pokebola. Vai, pokebola. O que você tá fazendo aí? Tem medo de altura não, molecão? Sai, 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 moleque. Sai de cima. Ah, o cara me travou, filho. O cara me travou, filho. Ai, mano do céu. Sim, galera, eu consegui essa arma aqui. Eu comprei 90 caixas, deixei roletando automático e não ganhei. Aí eu fui, comprei mais 30, deixei roletando automático e ganhei. E ganhei ela na décima caixa, se eu não me engano, hoje pela manhã aí. Foram 100 caixas, basicamente. O louco, o louco. Só 19, filho. Só 19, tá fraco, hein. Opa, double. Já vamos no triple kill. 4, 5. Ah, moleque, eu quero multi kill nessa porra, vem, monstro. Eita, eu acabei sendo a granada agora. Vai, vai, mata, 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 que esse cara tá bem aí. Boa. Opa, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ah, papo mesmo, filhão. Mata, 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 mata. Boa, Kran. Boa, Kran. Eita, já é... Não, 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 a K não, filho. A K não. A K não, a K não. Caraca, 91, 40, 50. Consegui pegar muito... Pinar na realidade, muito ali. Pegar não. Mas, pinar. Opa, 50 barra 20. Deu pra fazer um frag legal aí com essa arma. Primeira partida que eu tô jogando com essa arma aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa arma é a arma nova que saiu aí da atualização. Tamo junto. Valeu. Não esquece de deixar aquele seu like aí que me ajuda pra caramba, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.